A mosca azul. Era uma mosca azul, asas de ouro e granada, filha da China ou do indostão, que entre as folhas brotou de uma rosa encarnada em certa noite de verão. E zumbia, e voava, e voava, e zumbia, refugindo ao clarão do sol e da lua, melhor do que refugiria um brilhante do grão mogol. Um poleá que a viu, espantado e tristonho, um poleá lhe perguntou, — Mosca, esse refugir que mais parece um sonho, dize, quem foi que tu ensinou? Então ela, voando e revoando, disse, — Eu sou a vida e sou a flor das graças, o padrão da eterna meninice, e mais a glória e mais o amor. E ele deixou-se estar a contemplá-la, mudo e tranquilo como um faquir, como alguém que ficou deslumbrado de tudo, sem comparar nem refletir. Entre as asas do inseto a voltear no espaço, uma coisa lhe pareceu que surdia com todo o resplendor de um passo, e viu um rosto, que era o seu. Era ele, era um rei, o rei de Cachimira, que tinha sobre o colo nu um imenso colar de opala e uma safira tirada ao corpo de Vishnu. Sem mulheres em flair, sem nairas superfinas aos pés dele no liso chão, espreguiçam sorrindo as suas graças finas, e todo o amor que tem lhe dão. Mudos, graves, de pé, sem etíopes feios, com grandes leques de avistruz, refrescam-lhes de mansos aromados seios voluptuosamente nus. Vinha a glória depois, quatorze reis vencidos, e, enfim, as páreas triunfais de trezentas nações e os parabéns unidos das coroas ocidentais. Mas o melhor de tudo é que no rosto aberto das mulheres e dos varões, como em água que deixa o fundo descoberto, via limpos corações. Então ele, estendendo a mão calosa e tosca, feita só carpintejar, com um gesto pegou na fulgurante mosca curioso de a examinar. Quis vê-la, quis saber a causa do mistério, e fechando-a na mão, sorriu de contente, ao pensar que ali tinha um império, e para casa se partiu. Alvoroçado chega, examina, e parece que se ouve nessa ocupação miudamente, como um homem que quisesse dissecar a sua ilusão. dissecoa a tal ponto e com tal larte que ela, rota, baça, nojenta, viu, sucumbiu. E com isto esvaiu-se-lhe aquela visão fantástica e sutil. Hoje, quando ele aí vai, de halo e cardamono na cabeça com arta ful, dizem que ensandeceu, e que não sabe como perdeu a sua mosca azul. o Amém.